Estado da Arte é um tipo de pesquisa que estuda uma determinada parcela da produção científica em uma área de conhecimento ou sobre um tema específico dessa área, investigando características, tendências, avanços, lacunas e contribuições dessa produção. Um projeto do tipo Estado da Arte, normalmente, tem cinco etapas. A coleta pode ser de teses, dissertações, artigos científicos, dentre outros documentos científicos. A coleta é feita em um ou mais repositórios, dentro de um campo do conhecimento, a partir de critérios de seleção pré-estabelecidos. A organização é feita para facilitar o acesso e a visualização dos itens coletados. Pode ser feita na forma de uma planilha, de um banco de dados e etc. A classificação é feita de acordo com descritores determinados previamente, que variam dependendo do campo do conhecimento a ser trabalhado. Muitas vezes, o grupo de pesquisadores faz reuniões de discussão para a confirmação das classificações. Agora chegou a hora de realizar o estudo do Estado da Arte em si e escrever seus resultados. Por fim, é importante divulgar os resultados para a comunidade científica, na forma de bancos de dados, artigos, teses, livros, infográficos, dashboards e outros. 1 2 3 5 5 6 6 7 8 8 9 10 7 11 11